5 coisas sobre o Brasileirão Série B para você, torcedor de primeira viagem que nem eu, infelizmente. Os times mais experientes dessa Série B são o CRB de Alagoas e Vila Nova de Goiás, com já 13 participações. Abre o olho, hein, peixão? A melhor campanha na história do Brasileirão Série B é do Corinthians com 85 pontos. Bora bater esse recorde? Nunca aconteceu em uma edição um encontro de Botafogos, entre Botafogo de São Paulo, da Paraíba e do Rio de Janeiro. Esse ano, isso continua valendo porque só temos o Botafogo de São Paulo por aqui. Inclusive, Botafogo do Rio de Janeiro e Curitiba são os maiores campeões da Série B com dois títulos caros. Curiosamente, nenhuma equipe foi campeã duas vezes consecutivas. Por que será, né, Birão? Deixa aí nos comentários se você sabe.